É um prazer estar com a Marili dos Santos, essa grande maratonista que esteve conosco dois dias abrilhantando a festa de São Sebastião e Joaquim Gomes e pra nós Joaquim Gomes é um privilégio e é um privilégio também pra todos que fazem o jg40graus.com Marili dos Santos, boa tarde é um prazer estar com você, meu irmão, muito boa tarde Boa tarde pra todos os ouvintes Estou aqui, assim, fiquei dois dias com vocês e ainda permaneço aqui e infelizmente estou tendo que ir embora na quinta-feira com muita saudade, mas eu volto de novo pra gente comemorar mais e mais vezes aqui e tenho que ir para as maratonas lá fora, por isso que eu tenho que sair daqui e com certeza daqui a um mês eu vou de novo Marili, esses dias que você tem passado aqui no município de Joaquim Gomes você tem sido condecorada, foi bastante aceita aqui pelo público Joaquim Gomes como você se sentiu nesses dois dias aqui de festa de Joaquim Gomes e também tendo que ser recebida pelo prefeito Nego Sarapeão por toda a comunidade Joaquim Gomes ficou feliz? Ah, felicíssima eu fiquei assim, tanto emocionada quanto eu fiquei meio assim um pouco assustada, sabe de ver o carinho da pessoa aqui por mim, aqui em Joaquim Gomes não assustada assim, eu já esperava, mas não tão assim Aquele calor humano, né, aquela multidão Isso, aquela coisa parecendo coisa de família, né, todo mundo junto aqui em Joaquim Gomes, aqui pra mim, minha terra, minha casa né, é que nem coração de mãe Joaquim Gomes pra mim quando eu chego, recebendo o carinho de todo mundo eu fiquei muito feliz porque foi bastante carinho que o pessoal me trataram me trataram e me abraçou aí com esse carinho todo, eu fiquei muito feliz porque foi um dos dias mais felizes que eu fiquei saber que a pessoa, o pessoal aqui gosta muito assim de mim, né A maratonista Marília dos Santos esteve participando no estado do Rio de Janeiro no dia 20 de janeiro, da Maratona de São Sebastião entre tantas e tantas competidoras, você foi a vencedora, né? Verdade, foi a primeira corrida do ano, né, em 2011 então eu levei esse título aí, eu fui eu fui pra corrida sabendo que eu tava bem, mas não sabendo que eu ia ganhar a competição mas com certeza eu fui confiante e quando a gente vai confiante assim, acreditando em Deus com coragem a gente chega lá e consegui vencer a Keniana e outras brasileiras boas também que estavam lá participando, né de outras equipes, Força do Cruzeiro, Pinheiros e tudo e eu fui lá e cheguei brocando mesmo eu não quero nem saber, nas outras corridas eu vou fazer isso e é ter coragem mesmo a gente só vence quando tem coragem mesmo, né porque se eu for contar a minha história é um livro, né, claro eu morava aqui, nem aqui no Joaquim Gomes eu morava lá na roça então pra mim tá isso lá foi muito difícil mas eu criei coragem de sair de casa sem saber se ia dar certo mas graças a Deus até hoje Deus me ajudou e o carinho do povo daqui de Alagoas daqui de Joaquim Gomes né, minha mãe me deu toda a força né, porque se não fossem vocês também né, eu tive a coragem de sair fui quase sem ninguém saber porque a gente que tem aquela coragem sai tem as pessoas a saber assim mas agora tá todo mundo sabendo que eu sou campeã e tô junto já tomou no meu coração há outros desafios ainda pela frente esse ano de 2011? sim, domingo mesmo esse domingo agora que vim já tenho corrida lá perto de Feira de Santana na Bahia em Serrinha lugar que chama Serrinha e depois já tenho corrida em uma coisa internacional também São Cristóvão de Aracaju que é de uma cidade histórica de Aracaju que é lá em São Cristóvão São Cristóvão passa pra Aracaju 25 quilômetros de ladeiras de sobra e desce de tobogã e isso é 17 de março e 28 de março tem também a meia maratona internacional de São Paulo que é a primeira corrida do ano da Globo Tranquilo Marili é o seguinte diante de tantos desafios com certeza há uma preparação séria em cima de tudo isso com certeza não podemos deixar de não deixar de treinar a gente fica despreparada agora só que sim temos o nosso dia de férias que o treinador dá mas na hora de treinar a gente treina mesmo porque as outras competidoras não tão lá brincando não se eu estiver lá treinando eu estiver aqui brincando chega lá ela me dá cacete então eu tenho que treinar também pra cacetar lá fora né porque a gente que treina a gente fica mais habilidosa a gente corre se cansar muito quando a gente para 4, 5 dias já sem treinar a gente começa a se cansar daquela dorzinha de lá que chama dor de facão então quando a gente treina todos os dias a gente que pensa que se cansa a gente fica mais preparada e não sente dor de facão nem dor de lado nem dor de frente nem dor de trás nem de nada valeu essa é a Marili dos Santos essa grande maratonista grande desafio por esse estado de Alagoas pelo país e pelo mundo porque afinal hoje Marili é um nome reconhecido nacional e internacionalmente e nós que fazemos o JG 40 graus a comunicação do município de Joaquim Gomes só temos assim a estarmos felizes e parabenizar Marili dos Santos por toda essa recepção a qual você tem recebido do município de Joaquim Gomes tem recebido do prefeito Nego Sarapeão e de toda essa comunidade que só te quer o bem viu Marili com certeza eu sei que o pessoal aqui de Joaquim Gomes me abraçou com muito carinho e me aceitou me aceitou subir naquele palco ali eu fiquei emocionada nem na primeira vez que eu subi no palco mas na primeira vez assim eu agradeço pelas pessoas que eu já estive aqui pelos dias que eu já estive aqui em Joaquim Gomes ninguém nunca teve esse carinho tanto assim por mim quanto dessa vez que eu vim né o Negro Sarapeão e todos eles também né vocês foi quem me deram mais atenção então eu tenho que ver isso né ainda mais aqui na minha terra aqui em Joaquim Gomes que em todo lugar que eu estiver se me der uma oportunidade com certeza claro eu tenho que falar Joaquim Gomes um abraço pro pessoal de Joaquim Gomes né e pro Negro Sarapeão Gozaguinha todo mundo aí né e pra rádio a rádio daqui também a Compec FM a Compec FM né mas só que daí não tem quando chega a entrevista né o pessoal da Globo pra me entrevistar não tem nada a ver com o que ele vai me perguntar e aí a corrida foi boa tal não sei o que a gente tem que responder mas já tá na ponta da minha língua aqui quando ele vim eu já vou fazer dar um outro vira volta lá e vou começar a falar o nome de Joaquim Gomes porque às vezes eu não falo que não tem nada a ver uma coisa com a outra quando eles me perguntam faz uma pergunta eu não tenho que responder uma outra lógico né mas eu vou fazer de um todo eu tô falando aí com o Márcio né com o Negro Sarpião que com certeza é vocês me abraçaram com o maior carinho e eu tenho que ter um apoio daqui de Joaquim Gomes pra poder dizer também não o nome de Joaquim Gomes tá ali nela não tem uma bandeira ali né porque eu sou de Joaquim Gomes e não vou abrir mão parabéns Marilê boa sorte Deus abençoe nessa nova jornada nesse começo de 2011 parabéns a você e a sua mamãe dona Socorro porque sem a sua mamãe claro que você não seria analessa é essa fundamental e principal da tua vida né com certeza né foi ela que me botou no caminho ela que me deu todas as forças mesmo não é uma força só ela me deu é no plural todas as forças que ela me deu disse que mesmo se eu não conseguisse mas que eu saísse que eu fizesse fizesse tudo certinho que ia ia dar tudo normal e mandou ir pra Maceió de Maceió já fui pra Juazeiro de Juazeiro fui lá pra Salvador e Salvador pronto agora são várias corridas internacionais se eu for falar os lugares internacionais que eu já fui e foi ela Deus que botou ela no caminho pra me dar esses conselhos que mãe só dá o conselho bom agradeço exatamente JG 40 Graus na cobertura entrevistando Marilê dos Santos essa grande maratonista que representa e leva o nome do município de Joaquim Gomes e de todo o estado de Alagoas a nível nacional e internacional